Enfia a faca e gira! O que é isso nas apostas esportivas? Depois da vinheta eu vou te contar esse bordão que ficou consagrado lá na Bet Masters e eu quero te falar o que é, como fazer e como não fazer, muita responsabilidade ou não. Solta aí DJ! Fala galera, eu sou Danilo Pereira e eu queria te dar um recado muito rápido. Presta atenção no documento da minha vida, que dá valor a mim. Esse universo... Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a esse canal. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal Danilo Pereira, um canal de conteúdos para apostas esportivas, tanto para o mundo Panther, como também alguns conteúdos aí para o mundo Trader, tá? O vídeo de hoje é um vídeo bem legal, porque eu fico muito feliz, muito satisfeito de sem querer acabar consagrando uma coisa aí que ficou muito comum nas apostas esportivas, que se tornou o famoso enfia a faca e gira. Eu queria explicar para vocês o que é, porque muita gente tem me perguntado isso e até tem algumas dúvidas sobre como fazer isso, como não fazer, e será que isso é um erro e devo fazer isso quantas vezes? Vamos lá. Na Bet Masters, evento realizado, para quem não conhece, essa primeira edição foi feita aqui em Guarulhos, né? Eu sou o criador desse evento e junto comigo eu convidei uma equipe gigantesca de tipsters aí, muitos dos melhores tipsters do cenário nacional, os caras que vocês mais gostam, criadores de conteúdo, enfim. Foi um evento sensacional, os vídeos desse evento, não todo evento, óbvio, mas a grande maioria está aqui no canal, tá? Alguns em pequenas edições, como é o caso da minha palestra. Eu vou pedir para colocar um card aqui, então vai aparecer algum lugar aqui nesse vídeo os cards, então confere lá que você vai entender o que eu vou falar aqui nesse vídeo. Mas, basicamente, uma das coisas que um punter tem que ter é ter aquela noção de que... Cara, é muito difícil matematicamente bater nas books, né? Todo ano nós passamos procurando valor, né? Espremendo, 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 então a gente vai buscar uma odd, pô, a gente quer o jogo a 1,95, a casa está oferecendo 1,90, então ainda não tem valor suficiente, vamos esperar um pouquinho subir. Então essa é a nossa batalha diária, né? Todos os dias nós tentamos encontrar valor e conseguir sair com lucro no final. Só que alguns destes momentos, as casas acabam por dar muito mais valor do que a gente espera. Então, entre outras palavras, quando eles erram, a gente tem que, de verdade, punir eles, né? E como é que você pune? É, literalmente, quando você faz uma aposta normal, a gente fala que, ah, puta, fiz uma aposta legal. Pô, você meio que enfiou a faca ali na casa de aposta. E quando você tem muito valor, aí você enfia a faca e gira mesmo, né? Então, literalmente é isso. Então, em alguns momentos, isso aí a gente chama de special bet, né? Que são aquelas apostas especiais, que vão acontecer pouquíssimas vezes durante o ano. Pô, se você pegar aí, cara, você vai ter, tipo, uma média de 3, 4, talvez 5 special bets durante o ano inteiro. São aqueles grandes erros mesmo das casas de aposta. Então, nessas ocasiões, a minha filosofia, a filosofia que, cara, que eu sempre utilizei, sempre aprendi. E agora, quando eu fui para Londres no começo do ano, na Ice London, me reuni lá com os melhores apostadores da Inglaterra, a galera de elite mesmo, todos eles seguem o mesmo sentido. É aquela boa analogia que eu fiz lá no vídeo da Bet Masters, que eu fiz lá no evento, e que vocês podem conferir no vídeo, que é literalmente aquilo mesmo. Pô, cara, se você... Você tem que entrar armado de acordo com o tamanho do teu adversário, né? Literalmente. Então, pô... Deixa eu só ver o microfone daqui, tá? Então, por exemplo, Pô, se você vai, sei lá, enfrentar um... É... Vamos fazer uma analogia aqui de alguns animais. Se você vai enfrentar um leão, cara, pô, sei lá, você tem que estar armado. Deus me livre, hein, galera. Pelo amor de Deus. Não vai caçar leão. Não é isso que eu tô falando. Eu sou completamente a favor dos animais. Ajudo em todas as causas possíveis. Adoto, tiro da rua. Pelo amor de Deus. Não vai imaginar que eu tô falando, sei lá, matar um leão. Mas se você tá numa selva, por exemplo, sei lá, você, de alguma maneira, tem que enfrentar um leão, né? Nessa analogia, você não pode ir lá com uma faca, né, velho? Você não pode ir lá com um estilingue. Você tem que estar com, puta, sei lá, velho, um fuzil, uma coisa do tipo. E se você vai enfrentar, por exemplo, sei lá, cara, se você quiser matar um pernelongo, pô, você não vai dar um tiro de R15 no pernelongo, né? Você pega lá um... Aquelas raquetinhas, dá um choquinho lá no pernelongo e tá tudo certo. Então, de acordo com o tamanho da sua dificuldade, da sua diversidade, você tem que usar a arma necessária. Então, quando você tem uma bete muito justa, muito pequena, com pouco valor, é normal você nivelar o teu stake ali com meia, uma unidade, né, fazer aquela unidade small, que a gente chama, apostar pouco, né? Quanto mais valor você tem, literalmente o maior tem que ser o teu stake. Por que tem que ser maior, né? Isso que eu queria falar nesse vídeo. Por que que você pune as casas? Por que que você enfia a faca e gira, né? O famoso caveira. Por que que você faz isso? Cara, literalmente por quê? Você vai passar o ano inteiro procurando valor, não vai? Nas odds. Pô, quando ele te dá muito valor, é o momento de você aproveitar naquele exato momento e colocar muita bete ali em cima, porque tem muito valor. Tá uma coisa muito errada. Então, se você tá procurando valor durante todo o ano, é óbvio e essencial que você aproveite o valor que estão te dando. afinal, deixa eu tirar o som dessa bagaça aqui, afinal, é nessa batalha, cara, que você tá. É nessa batalha diária que você tá de procurar valor. Então, não adianta, pô, você tá procurando aquilo, a casa tá te dando, aproveita, brother, não vai ficar esperando. Então, assim, é irresponsabilidade fazer special bet? Claro que não. Lógico que não. Meu, você passa o ano inteiro se lascando com a casa de aposta, brigando com os caras. Pô, quando os caras te dão coisas ridículas, eu vou te dar alguns exemplos aqui. Acontece muito em copinha, competição pequena. Pô, a linha do jogo deveria ser DNB, por exemplo. Pô, o cara tá te dando, tipo, mais 0,75 asiático. Você tem que pegar isso aí. Não tem escolha. Você tem três linhas de diferença. Tem que enfiar a faca e girar. Ah, outra coisa legal, que eu costumo fazer muito. Pô, vou pro live, né? Aí no live, sei lá, eu entrei com meia unidade no jogo, tipo, uma unidade que seja. Só que aí chega no live, cara, aí, por exemplo, eu fiz lá menos um, tá? A favor do time mandante. O time tá moendo. Já fez 1x0 e tá arrebentando e vai. Você olhou, você vai falar, meu, é goleada. Vai meter 5, 6, 7. Você vai fazer o quê? Você vai cruzar os braços e falar, beleza, cara, já fiz a minha bet aqui. Não, velho, não. Pensa fora da caixinha. Se você tem valor suficiente e você identificou que aquilo ali é uma special bet, vai pra cima, cara. É mais meia unidade, fez um gol, fez um gol, fez outro, tá amassando? É mais meia, é mais uma. Tudo tem um limite, né? Você tem que decidir o quanto é o limite da sua special bet. Eu costumo dizer que o limite máximo é até duas vezes o seu maior stake. Então, por exemplo, digamos que você vai de, de meia a três unidades. Então, duas vezes mais o máximo seriam seis unidades, né? Então, eu acho que de meia a seis unidades você tem que varrer a casa. O grande lance aqui é o seguinte, principalmente, pra você continuar colocando as entradas no jogo, você tem que já estar ganhando. Então, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Eu entrei no handicap menos um, tá? Botei lá uma unidade, beleza. Pô, já saiu um gol rápido, o time tá amassando. Coloquei mais meia. Dois a zero. Pô, o time tá amassando. Mais meia. Três a zero. Tá detonando. Você repara o seguinte, quase que uma catástrofe tem que acontecer, um hecatombe, pra eu perder as apostas que eu já tô ganhando até esse momento. Tipo, meu primeiro menos um, ó, minha segunda entrada. Então, não é que eu tô colocando todo o meu dinheiro em risco numa coisa que vai dar certo ou não vai dar. Não, já está dando certo, né? Então, por exemplo, Flamengo e aquele time lá, nem lembro que timeco. Eu já tinha um handicap menos um e vinte e cinco. Então, três a zero Flamengo, e os caras me dando, me dando valor. Pô, eu coloquei mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, e sei lá, acabou seis ou sete esse jogo. Então, não tem como eu perder tudo que eu já fiz no começo. Eu tô me apoiando, mas é com responsabilidade. Eu não tô, não é, por exemplo, um outro caso que seria errado, se você fizesse assim. Ah, não, eu tô vendo muito valor aqui na vitória do Flamengo. Só que eu coloquei a imunidade, Flamengo não fez o gol, mas vai fazer. Aí eu coloco mais uma. Pau, não fez o gol ainda, ah, mas vai fazer, põe outra. Ah, mas vai, isso é irresponsabilidade. Agora, a partir do momento que você tá escalando handicaps com lucro, pau, 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 é isso aí. Entendeu? Então, não tem problema você dobrar a sua gestão de banca nesse caso especial. Eu acho, eu acho válido, tá? Então, é isso. Se você não conhece esse vídeo, acessa lá que é bem legal. Todas as palestras da Betmaster foram excelentes, né? Cara, não preciso nem falar nada, né? E provavelmente em 2020 faremos mais um evento. A gente deve fazer a média de um evento por ano, acredito eu. Não tá confirmado o lugar, nada disso, mas mais pra frente a gente vê sobre isso aí. Eu quero muito, ó, em primeira mão pra vocês, eu quero muito começar a fazer eventos em outros lugares do Brasil, tá? Se não for levar a Betmaster, fazer palestras minhas mesmo, com algum convidado, talvez, mas eu quero, vocês me pedem muito isso, eu vou aí pro Nordeste, tá? Principalmente, vocês que me pedem muito pra estar por aí, eu vou por aí, a gente vai fazer uns treinamentos, umas palestras, eu prometo pra vocês, assim que eu conseguir aliviar um pouco mais a minha agenda, eu vou por aí, a gente vai trocar uma ideia geral, beleza? O carinho de vocês aí é sem... O Brasil inteiro comenta nos vídeos, me manda feedback positivo, é sensacional, a galera do Nordeste, então, pelo amor de Deus, cara, eu só tenho a agradecer aí, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, se você curtiu, deixa teu like, beleza? Se inscreve no canal, nós estamos chegando a 100 mil inscritos, e é a seguinte, primeira mão, quando bater 100 mil, eu vou sortear aqui no canal, um Playstation 4, tá legal? se liga nessa parada que eu bolei pra vocês, então, logo, logo, eu vou falar mais sobre essa promoção aqui, mas batendo 100 mil, vai rolar um sorteio de um Playstation 4, então, se inscreve aí, e deixa teu like, valeu, brother, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu! E aí